Olá pessoal, hoje nós vamos fazer mais uma receita com o nosso salmão selvagem Queta do Alasca. O nosso salmão Queta pode ser também encontrado com o nome de chum, mas é a mesma espécie. Nós vamos preparar hoje um salmão com batata sautê e um molho holandese. Para isso nós vamos precisar do salmão, que nós vamos temperá-lo com sal marinho e pimenta branca. Os dois lados. Vamos começar a grelhar o nosso salmão em uma frigideira pequena. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Vou deixar a manteiga derreter um pouquinho e nós vamos acrescentar o nosso salmão. Com a pele virada para baixo primeiro, pois vai ser o nosso lado de apresentação. No fogo ao lado, nós já vamos começar a batata sautê. Para a nossa batatinha, eu tenho um pouco mais de manteiga. E minha batata já está pré-cozida. Quando ela dourar, nós vamos acrescentar os temperos, sal e pimenta do rei. Para o nosso molho holandês, nós temos 250 gramas de manteiga clarificada. Ou seja, a manteiga foi derretida e retirada toda a espuma. Nós temos também 4 gemas, 2 colheres de sopa de água, suco de meio limão. E eu vou incrementar a minha holandese com um pouquinho de dill e a raspa do limão siciliano. Para isso, nós vamos precisar de um bol em inox e um banho-maria. Os molhos à base de manteiga devem ser sempre feitos no banho-maria, nunca diretamente ao fogo. E também devemos evitar recipientes em alumínio, que podem também escurecer o nosso molho. Então nós vamos começar misturando as gemas com as 2 colheres de água. Eu vou misturá-las um pouquinho aqui, fora do fogo. E vamos levá-las ao banho-maria. Misturando sempre. Para que as gemas não cozinhem e não se separem. Então nós queremos um creme. Então nós vamos misturar sempre. Até que elas engrossem ligeiramente. Enquanto isso, eu vou olhando a minha batatinha. E o meu salmão, que já está começando a dourar. É um molho de preparo muito simples, porém delicado. A gente tem que tomar cuidado com as etapas e não negligenciar nenhuma. Para não separar o molho. Então, desde que minhas gemas comecem a fazer um creme grosso. E eu comece a ver o fundo da travessa. Eu posso tirar do fogo. E aos poucos, eu vou acrescentar a manteiga derretida. Então aqui, nós vamos começar a acrescentar a nossa manteiga. Eu vou fazer um suporte. Para que o meu bol não saia andando na bancada. E para que eu possa misturar a minha manteiga. Então aos poucos, eu vou colocando a manteiga. E vou misturando, como se fosse uma maionese. Importante colocar a manteiga aos poucos. Para que a gente vá emulsionando. Minhas batatinhas estão começando a dourar. E meu salmão também. Já pode ser virado. E continuamos. A incorporar a manteiga. Com as gemas. Nosso molho deve ficar bem cremoso. Com a consistência de uma maionese quase. Onde eu vou acrescentar agora. Sal marinho. A pimenta branca. E vou incrementar a minha holandese. Com um pouquinho de dil. E a minha raspa de limão. E não posso esquecer também o suco de limão. Que vai finalizar e dar o sabor ao nosso molho. Então vamos finalizar as nossas batatinhas. E o nosso salmão. Que já está quase no ponto. As minhas batatas então. Também vou colocar. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal. E já estão prontas. Batata pronta. Nosso salmão. Eu vou manter ele ligeiramente rosado no interior. Batatinha pronta. Salmão pronto. Nosso molho. Também já está pronto. Então vamos apresentar o prato. Vamos colocar. O nosso filé de salmão selvagem. Acompanhado da nossa source holandesa. Podemos decorar ainda. Algumas rasfinhas de limão. E uma folhinha de dil. Para finalizar a nossa decoração. Be near. Salmão. Loamentas de muitas pessoas. Todo o vamosulators. E aí Boa noite. Tchau. E aí o E aí E aí E aí